Então, de acordo com o protocolo clínico de tratamento da esquizofrenia do Ministério da Saúde, a escolha do fármaco para o tratamento da esquizofrenia depende, primeiro, dos fármacos que já foram utilizados, se a pessoa tem histórico de utilização de algum antipsicótico, isso é particularmente importante no caso de qual fármaco, pessoal? Qual antipsicótico é particularmente afetado em termos de escolha por esse fator número 1? Fármacos já utilizados. O glosapina, professor? Perfeito, a glosapina. Pois a glosapina não deve ser primeira escolha. A glosapina sempre vai ser reservada para pacientes refratários e ou pacientes que precisam se recuperar de efeitos adversos, particularmente motores. Ora, se a pessoa precisa ser tratada em relação aos efeitos adversos, é porque ela já estava tomando outros antipsicóticos. Entenderam o raciocínio, pessoal? Então, a glosapina é uma opção que é reservada para as exceções. Ou seja, paciente refratário e ou paciente que tem que lidar com esses sintomas e sapinamidais. Outro ponto importante que o Ministério da Saúde ressalta, o estágio da doença. Então, depende muito do que está prevalecendo no quadro clínico do paciente. O paciente tem maior prevalência de sintomas positivos, ou seja, os sintomas positivos estão mais conspículos. A pessoa é mais delírio, mais alucinação do que embotamento afetivo, distanciamento. Então, nesse caso, antipsicóticos típicos. A pessoa está mais para o lado da afetividade, déficit cognitivo e tal, do que delírio e alucinação antipsicótico atípico. Entenderam, pessoal, o raciocínio? Então, o profissional médico, que é o profissional legalmente autorizado no Brasil para a prescrição dos psicofármacos, ele vai selecionar o psicofármaco com base no estágio da doença. Terceiro item que tem que ser levado em consideração na prescrição. O histórico de resposta do paciente e a adesão ao tratamento. Aí entra muito o papel do psicólogo. Por quê, pessoal? Eu vou explicar para vocês, vou descrever, melhor dizendo, para vocês, na aula sobre efeitos adversos dos antipsicóticos, que os efeitos adversos são muito desagradáveis. E que a tolerabilidade do paciente aos efeitos adversos é um fator preponderante para a adesão ao tratamento. E o papel do psicólogo, nesse caso, é fundamental, porque é o psicólogo quem vai ter contato mais frequente com o paciente. Então, o psicólogo vai ser o profissional de saúde mental que vai estar mais frequentemente em contato com o paciente e que, portanto, vai ter acesso às queixas do paciente em relação aos efeitos adversos. Então, muitas vezes, o paciente precisa ser educado em relação aos efeitos adversos da medicação e nem sempre o profissional médico passa essas informações para o paciente de uma maneira que o paciente compreenda, de uma maneira que o paciente venha realmente a prestar atenção. Então, como o psicólogo vai ter mais tempo de contato com esse paciente, o psicólogo deve conhecer os efeitos adversos para educar o paciente nesse sentido, fazer com que ele entenda como esses efeitos adversos podem impactar a vida dele e, principalmente, a questão do custo-benefício. É melhor encarar determinados efeitos adversos ou os sintomas do transtorno. Isso tudo vai ser ponderado. E, volto a insistir, o psicólogo vai estar numa posição privilegiada em função do maior tempo de contato com o paciente. E o último item é a questão do risco-benefício. Os efeitos adversos compensam o benefício terapêutico? Então, quem vai prescrever a medicação vai ponderar esse aspecto, né? Então, para a gente memorizar. Quatro aspectos relacionados à escolha do psicofármaco, no caso, o antipsicótico. Primeiro, fármacos já utilizados. Segundo, estágio da doença. Terceiro, histórico de resposta de adesão ao tratamento. Quarto, análise de risco-benefício. Bom, o protocolo, ele traz também uma descrição de estudos de meta-análise que mostram evidências sobre o tratamento da esquizofrenia. Então, primeira evidência. O uso de antipsicóticos é superior ao não uso. Então, isso já é um fato estabelecido. O que a literatura traz? Que o paciente portador de esquizofrenia que não é medicado, ele apresenta prejuízo em relação àquele que é medicado. Então, primeira evidência importante, nós psicólogos devemos saber, é que, olha, o uso de antipsicóticos é mais benéfico para o paciente do que o não uso. claro, especificidades devem ser levadas em conta. Então, a escolha do antipsicótico vai levar em consideração a tolerabilidade do paciente aos efeitos adversos. E isso, claro, é individual, né, pessoal? Cada pessoa sabe qual é o tipo de efeito adverso que vai tolerar mais ou que vai tolerar menos. Mas, em geral, o uso de antipsicóticos é superior ao não uso. Segunda evidência, o uso de intervenções não farmacológicas, isso inclui os tratamentos psicossociais, né, potencializa o tratamento medicamentoso. Opa! Isso diz respeito especificamente ao nosso trabalho com psicólogos, né, gente? Então, a literatura, ela traz como evidência que a psicoterapia é importante, a terapia ocupacional é importante, as intervenções psicossociais são importantes em conjunto com tratamento medicamentoso, tá? Então, são duas evidências muito importantes para termos em mente. E uma questão fundamental, não há diferença de eficácia entre os antipsicóticos. Isso é um dado importantíssimo, porque se vocês forem analisar, né, artigos isolados, vocês vão ver, ah, os atípicos são melhores, ah, os típicos são melhores, não. Então, os estudos de meta-análise mostraram que, em geral, não há diferença de eficácia entre os antipsicóticos. A diferença está na forma como cada organismo vai reagir a cada tipo de psicofármaco. Então, vai caber ao profissional médico analisar aqueles quatro fatores que eu citei, né, que determinam a escolha do fármaco para que o paciente possa se beneficiar da melhor forma possível. Mas, a princípio, não há diferença de eficácia entre os antipsicóticos. Certo, pessoal? Aí eu trouxe um trecho, né, transcrevi um trecho do protocolo do Ministério da Saúde. Então, olha só, gente. Todos os antipsicóticos, com exceção da clozapina, podem ser utilizados no tratamento, sem ordem de preferência dos pacientes com diagnóstico da esquizofrenia que preencham os critérios de inclusão. Os tratamentos devem ser feitos com o medicamento de cada vez, é o princípio da monoterapia, de acordo com o perfil de segurança e tolerabilidade do paciente. Em caso de falha terapêutica, definida como o uso de qualquer desses fármacos por pelo menos seis semanas, nas doses adequadas, sem melhora de 30... Perdão, sem melhora de pelo menos 30% na escala de avaliação psiquiátrica breve, a BPRS, né, British Psychiatry Rate and Scale, uma segunda tentativa com algum outro antipsicótico deverá ser feita. Então, tá aí a importância do que eu disse pra vocês, pessoal. O protocolo do Ministério da Saúde, ele tem aí uma descrição diferente daquilo que eu tinha mostrado pra vocês lá de um apanhado da literatura internacional, né, que colocava fármacos de primeira linha e de segunda linha. De acordo com o protocolo clínico do Ministério da Saúde, não existe essa diferença. Caberá ao profissional médico, com base naqueles quatro fatores, identificar qual seria o fármaco ideal para o paciente, sem ordem de preferência a priori, com uma única exceção. A exceção é a clozapine. Certo, pessoal? Mais um trechinho que eu extraí do protocolo, né? Caso haja intolerância por efeitos extra piramidais, estarão indicados, após ajuste de dose, biperideno ou propranalol. No caso de persistência dos efeitos, mesmo depois dessa alternativa, estará indicada a substituição por outro antipsicótico com menor perfil de efeitos extra piramidais, como a olanzapina, a ketiapina ou a zeprazidona. Todos esses fármacos, pessoal, são antipsicóticos atípicos. Recomenda-se a avaliação dos sintomas extra piramidais pelas escalas Simpson-Angus Rating Scale, SAS, Barnes, a KTC Rating Scale e Abnormal Involuntary Movement Scale, a IMS. Os sintomas extra piramidais motores devem descrever a ocorrência de pelo menos um dos seguintes grupos. Distonia, famosa distonia aguda, né? Dicinesia, cinesia tardia, acatesia e parxonismo medicamentoso, que seria o tremor, a rigidez e a bradicinesia. Devem também ter ocorrido nos três primeiros meses de tratamento, normalmente nas primeiras semanas, então é importante vocês saberem pra vocês poderem orientar o paciente de vocês, né? Falar, gente, ó, tá muito recente o uso da medicação, é esperado que nas três primeiros, né? Três primeiros meses haja, né? Esse tipo de efeito adverso mais pronunciado e tudo mais, né? Mas eu vou falar mais sobre esses efeitos adversos, como eu já disse pra vocês, numa aula subsequente. Bom, pessoal, temos aí os fármacos descritos, né? Pelo protocolo. Temos a risperidona, quetiapina, aziprazidona, olanzapina, clozapina, clorpromazina, o aloperidol e o decanoato de aloperidol, que é uma solução injetável. Então, esses são os fármacos indicados pelo protocolo do Ministério da Saúde. Música Legenda por Sônia Ruberti